A eficiência do Estado, ela é medida sim pela valorização dos seus servidores. Eu pude fazer isso quando fui ministra do meio ambiente, inclusive porque encontrei do governo do PSDB, o ministério que não contava sequer com os servidores públicos para cumprir com as suas atribuições. Eu acho que aqui a gente tem uma situação muito semelhante, porque o candidato Aécio criticou o programa cinematográfico da presidente Dilma em que tudo é colorido e ele traz a cena, com o exemplo da gestão, a Minas Gerais, que ele não inclui o Vale do Jequitinhonha, com os professores que reclamam de seus salários, com os alunos que vivem as penúrias de um Estado que não valorizou, como ele disse, a educação.